Deixa eu te fazer uma pergunta, você é casada? Ou você mora junto, tem um relacionamento estável? Conta aqui pra mim nos comentários se você tá dentro de um relacionamento sério, porque se você tiver, minha amiga, eu acho que vale a pena você escutar essa história aqui que eu vou te contar pra gente refletir juntas. Aguenta aí, aguenta aí. Ó só, eu tava fazendo as contas aqui. Não é que tem um pouco mais de dois anos já que eu postei esse vídeo aqui contando o meu testemunho, né, posso chamar assim, do que aconteceu com a gente, comigo e com o Franquinho, no nosso relacionamento, que a gente, depois de dez anos de casada, a gente se separou e tal. Acho que todas vocês devem conhecer essa história. Só que, um tempinho depois, teve a versão do Franquinho também, e ele contou num vídeo a versão dele, o lado dele da história, que tá nesse vídeo aqui, então se você não viu esse, vai lá ver também. E aí mesmo todo esse tempo depois, aparecem sempre comentários novos de pessoas contando as suas histórias. Eu fui olhar e falei, por curiosidade, assim, quanto tempo faz que eu postei esse vídeo e tal? Porque não para de chegar a história e na minha cabeça, tipo, já tinha caído no esquecimento. E deparei com uma história essa semana, gente, lá que eu senti assim no meu coração que eu deveria compartilhar aqui com vocês pra gente conversar sobre isso. Tudo que a gente pode testar de diferente, que a gente não fez ainda, eu acho válido se a gente tá disposto, né? Então eu queria compartilhar essa história com vocês, tô sessenta aí, porque é uma história com o buraco lá embaixo, e vale a gente pensar sobre isso daqui, acho que pode te ajudar, pode me ajudar. Nossa amiga aqui diz assim, ó, Olha isso, gente. Muitas enfermidades, falta de desejo, hoje eu vejo que poderia ter sido diferente. Não sei se ele quis provar que ele era um macho, ou sei lá o quê. Só sei que não tinha uma semana de separado, e ele começou a sair com outras mulheres, e até apresentou a nossa filha, que tem 17 anos. Ela chegou pra ele e disse que não queria conhecer ninguém, que precisava de tempo, pois em menos de 10 dias, já era a segunda mulher que ele queria apresentar. Então eu falei com ele que ele estava sendo ridículo, e que ia tudo contra os preceitos de Deus, e que tínhamos ensinado a nossa filha. Ele reagiu mal, mas orei muito, e ele procurou pessoas pra conversar, e disseram a ele que realmente eu estava certa. Então ele foi à igreja um dia com a minha filha, e Deus falou profundamente com ele. Ele voltou pra igreja. Tenho orado a Deus pra fazer em nós a sua vontade. Sei que disse coisas que o magoou muito. Tipo assim, eu não sinto mais nada por você. Eu venho fingindo há algum tempo em nossa relação. Tudo porque eu estava com muita raiva dele, e me sentia culpada de continuar casada com uma pessoa que demonstrava não gostar mais de mim. Primeira impressão que eu tenho é que é um casamento longo. É uma história longa, porque se eles têm uma filha de 17 anos, né? Então você imagina que é uma relação longa. E toda relação longa, ela apresenta desgaste. Não tem jeito. Mesmo você se esforçando bastante pra fazer a sua parte, ainda assim a gente não consegue fazer a nossa parte com maestria, né? E a gente acaba deixando a desejar, tanto de um lado quanto do outro. É a correria do dia a dia, os problemas, o problema financeiro, o problema com o filho, o problema de saúde. Coisas que vão acontecendo na vida de todo mundo, e que isso vai desgastando. A gente acaba não botando mais o foco e a atenção no nosso relacionamento. Isso vai desgastando. Então, essa é a primeira impressão que eu tenho. Que aconteceu um desgaste durante esse tempo na relação, e aí houve um distanciamento. Ela perdeu um pouco o interesse, ela esperava dele, reações que ele não tinha. E aí a gente cai na besteira de perguntar também do jeito errado. A gente vai no calor do momento, na hora da raiva, da discussão. O que eu percebo também é, assim, ela mostra aqui que ela é cristã, que ela vai na igreja e tal. Mas o que eu percebo também, gente, é que às vezes, tenta entender isso que eu vou falar com o maior amor do mundo, a gente tenta transferir para Deus a responsabilidade de algo que é nosso. Eu também já fiz isso. Posso dizer pra vocês que ainda faço. Uma das coisas que eu aprendi, assim, recentemente, é que a gente não deve muito ficar usando essa frase, assim, se Deus quiser, se Deus quiser. Sabe por quê? Porque isso muitas vezes na sua cabeça, no seu coração, te isenta de fazer alguma coisa. Você só fica orando por aquela situação. Então, assim, seu casamento tá ruim, você fala, não, eu vou orar. E aí você fica ali orando, 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 como ela fez. Ela orou muito, ela relata aqui. Mas, aparentemente, as coisas não mudaram. Eles se separaram, ele teve relacionamento com outras pessoas, meio que meteu o pé pelas mãos, já foi apresentar a filha para uma pessoa que acabou de conhecer há cinco minutos. Aí foi se aconselhar com outras pessoas, que bom que deram bons conselhos, mas poderiam não ter dado, poderiam ter dito para ele, não, você tá certo, tem que sair mesmo, tem que sair por aí, tem que pegar todas, vai viver tua vida. Então, nem sempre é proveitoso essa história do conselho, de conversar com pessoas, porque não adianta. Mesmo uma pessoa que tenha um conhecimento, boas intenções, ela vai colocar ali uma pitada da sua própria opinião na sua vida. Então, quando você for perguntar alguma coisa para alguém, você quer muita opinião daquela pessoa, mas tenha isso em mente. Olha, eu vou perguntar aquilo para minha melhor amiga, eu gosto muito dela, é importante para mim a opinião dela. Mas, eu já vou ciente, eu já vou sabendo que ela vai colocar ali uma pitada de como ela enxerga a situação, e de como ela acredita que a situação deveria ser resolvida. Não necessariamente, gente, ela tem razão, não necessariamente o que ela vai falar vai funcionar para você. Sabe, tem algumas coisas na vida da gente, algumas decisões que só a gente pode tomar, e que a gente não deveria compartilhar com ninguém. Às vezes, a gente se tranquiliza falando assim, se Deus quiser, eu vou comprar um carro novo, se Deus quiser, meu casamento vai dar certo, se Deus quiser, eu vou me dar bem no meu trabalho, se Deus quiser, eu vou fazer faculdade, se Deus quiser, eu vou fazer aquela viagem que eu tanto sonho, se Deus quiser. Eu entendo que a nossa intenção, muitas vezes, é assim, eu quero que seja feita a vontade de Deus na minha vida, eu quero que a minha vontade também seja a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja a minha. A gente tem essa intenção também quando diz essa frase, e está tudo bem, está tudo certo, mas a gente tem que prestar atenção em determinados assuntos onde a gente fala assim, se Deus quiser, porque muitas vezes a gente está inventando uma desculpa para a gente não ter que fazer nada. Então, assim, seu casamento está uma bosta, está tudo ruim, vocês não conseguem se entender, e aí você fica assim, se Deus quiser, meu casamento vai melhorar. Mas Carol, ela estava orando, ela fala aqui que estava orando, que estava buscando, ele até voltou para a igreja e tal, mas pelo que eu entendo é que eles ainda não se reconciliaram. Você percebe que ela fala aqui, né, eu falei para ele muitas coisas que o magoaram, ela sabe disso, ela tem essa consciência de que, cara, eu falei umas coisas lá, barra pesada, eu falei uns negócios lá que eu não deveria ter falado não. E aí, na sequência, a gente já arruma uma forma da gente se desculpar, né, olha, eu falei tudo aquilo, mas é porque eu estava com muita raiva, porque ele começou a sair com outras, e não sei o que, e eu estava com muita raiva. O que eu percebo e aprendo, é que a nossa conduta, a forma que a gente vai agir, o nosso caráter, as nossas escolhas, elas não podem depender das ações de terceiros, sabe assim, cada ação tem uma reação. Eu sempre achei que isso aí era, tipo, nossa, isso aí é muito verdade, só que aí pensa comigo, o cara me dá uma fechada no trânsito, qual vai ser a minha reação? Eu posso abrir o vidro do carro e xingar ele, eu posso descer do carro e chutar a porta do carro dele, eu posso gritar todos os palavrões do mundo, ou eu posso respirar fundo e seguir o meu caminho. Então, você percebe que é uma escolha? Não é cada ação tem uma reação, cada ação tem uma escolha. Eu acho que essa frase faz mais sentido, porque faz você ter uma vida mais em paz, porque você controla as suas escolhas. Olha, eu não vou fazer nada por isso aqui, se tiver que acontecer, vai acontecer, como se a gente fosse um fantoche, e as coisas já estivessem pré-determinadas para a gente. Olha, independente do que você faça, você vai ter esse marido aí, esse marido vai ser assim mesmo, e não sei o quê. Então, você pode fazer o que for, seu destino está traçado. Tem quem acredite nisso, mas eu prefiro acreditar que a gente faz as nossas escolhas, e a gente evolui, a gente aprende. Então, assim, hoje eu sei mais do que eu sabia cinco anos atrás. Eu evoluí. Então, o que eu percebo é que para você chegar na linha de chegada, quando falta, assim, tipo, 100 metros, sabe, para você correr ali naquela pista e chegar, ser a vencedora, parece que é os 100 metros mais difíceis, não é? Parece que, nossa, você já está cansada, você já correu bastante o percurso e tal, você já está querendo desistir, você está com sede, e parece que é os 100 metros ali mais difíceis. Então, assim, quando você está perto de conseguir alguma coisa muito boa para você, a gente tende a querer desistir, ou a gente já está cansado e tal. Então, você está sentindo isso assim, por que não focar o seu pensamento em eu vou conseguir, sabe, está difícil aqui, mas eu vou conseguir isso aqui, isso aqui vai dar certo. Casamento é algo muito complicado, muito complicado, porque você vai dividir seus sonhos, planos, vontades, casa, dinheiro, futuro, com uma pessoa. Não é só mais você. E mais, vocês vão se tornar um só. Estar com uma pessoa, dividindo a vida com uma pessoa, é se tornar um só. Nessa época da minha separação, eu não pensava assim, mas hoje eu sei que amor é decisão. Você decide estar ali, você decide permanecer. A iniciativa tem que vir de alguém. Então, se você está vivendo um casamento, um relacionamento ruim, tome a decisão. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Eu quero que isso aqui dê certo. Eu quero tentar perdoar essa falta de amor que eu senti, como ela relata aqui, que não se sentia amada, passou por umas enfermidades, que a autoestima foi lá embaixo, e que o marido não demonstrava a importância que ela queria sentir dentro daquele relacionamento. E com isso, ela foi se esfriando. Basicamente, foi isso que aconteceu. Então, assim, o meu primeiro conselho seria não toma isso como verdade absoluta. De repente, ele só não sabe demonstrar. De repente, ele só não conseguiu, ou estava tão fraco, ou tão magoado, por coisas que você também disse, que desencorajaram ele a demonstrar qualquer tipo de sentimento. pra você perdoar é você pensar um pouquinho se colocando no lugar da outra pessoa. Por mais que essa pessoa tenha te magoado, se é importante pra você, se esse marido é importante pra você, se esse relacionamento, esse casamento, ainda lá no fundo é importante pra você, tentar se colocar no lugar da outra pessoa é fundamental, porque senão você não consegue. Você não consegue nem perdoar, nem sair disso. Como será que foi pra ele me ouvir xingando e falando essas coisas? E eu acho que o outro ponto é você saber o que você quer, é você tomar a sua decisão. E você fazer. Na época que eu me separei, eu tomei a decisão de me separar. A iniciativa foi minha, eu tomei a decisão, eu fui lá, eu não esperei nada, eu parecia um trem desgovernado, mas eu tomei uma decisão certa, errada, eu tomei uma decisão. Eu já conhecia ele, eu já sabia que ele era mais fechado, e que se eu colocasse ele contra a parede, falou, conversa comigo, resolve isso comigo, aí que eu ia ter o resultado oposto, eu já sabia disso, mas mesmo assim eu fiz. Por que será que eu fiz? Porque no fundo era o que eu queria, eu já não aguentava mais aquela situação, eu queria sair dela. Então eu mesma fabriquei aquilo, eu vou criar uma situação em que eu sei que ele não vai reagir, e aí eu vou ter um argumento, um trunfo. Ah, tá vendo? Eu te dei um prazo, eu falei pra você conversar comigo, você não conversou, agora vou embora. Foi mais ou menos isso que eu fiz, foi mais ou menos, não, foi isso que eu fiz. Mas hoje eu enxergo isso. Na época eu não enxergava, eu agi da melhor maneira que eu podia agir naquela época. Hoje eu faria totalmente diferente. Então se você tá passando por isso hoje, respira fundo um pouco e não atropela as coisas. Enxerga também os erros que você cometeu, e mede, bota na balança, o quanto isso é importante pra você, pra você. E aí você apresenta pra Deus. Então se o seu casamento não tem mais nenhuma importância pra você, apresenta isso pra Deus. Senhor, eu não consigo sentir mais, eu não tô sentindo mais, transforma o meu coração. E se é isso que você quer, faz sua parte. Vai lá, toma iniciativa, vai conversar com ele. Por mais que teu marido tá tudo errado, tá tudo cagado, tá metendo o pé pelas mãos, tá fazendo merda, mas você escolhe a reação que você quer ter. E isso é muito difícil, gente. Não ser dominada pela raiva, pelo ódio, sabe, por aquela fúria, é muito difícil quando você tá numa situação assim. Mas ainda assim, não é se Deus quiser, você decide como você vai reagir melhor da próxima vez. Então se até agora você meteu os pés pelas mãos, escuta isso aqui, e na próxima você reage diferente, você tenta. É a tentativa, é a tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e acerto. Uma hora a gente acerta. Toma a decisão, é o que eu tenho pra te falar, além desse seu relato. Toma a decisão, você quer. Porque no final aqui tá muito assim, ah, seja o que Deus quiser, ele tá indo lá pra igreja, eu estou orando, seja o que Deus quiser. O que você quer, o que eu quero, o que você quer que tá me assistindo aqui, é importante pra Deus. Você é filho, filha de Deus. O que você sente, os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, eles são importantes pra Deus. E se Deus permitiu que você sonhasse, que você desejasse, sentisse vontade de ter algo, porque esse algo, ele é possível pra você. Você pode ter isso na sua vida, mas a gente mete os pés pelas mãos, a gente faz errado, a gente só acha que a nossa parte é só orar, e a sua parte não é só orar. A sua parte é orar, e fazer, faz aquilo que é possível, pras coisas acontecerem. É como você sonhar em entrar numa faculdade, e não ir lá prestar o vestibular, e ficar esperando que Deus opere um milagre, que seu telefone toque, e que alguma faculdade te encontre no Google, e fale assim, olha Carol, eu tenho uma vaga aqui pra você. A gente, olha o absurdo, gente, a gente fica querendo esse tipo de milagre. Sendo que, você pode ir lá, prestar o vestibular, estudar, se esforçar, fazer tua parte, prestar a prova, e aí você ora. Senhor, prepara o melhor lugar, me ajuda nessa prova, me ajuda a passar aqui, eu vou conseguir, eu creio, eu vou conseguir, eu já consegui. No casamento não é diferente. Senhor, olha essa situação aqui, olha esse marido que eu tenho aqui, olha isso aqui que tá acontecendo na minha vida. Ora, abençoe, eu abençoe meu casamento, abençoe minha casa, abençoe essa cama, abençoe essa casa aqui, essa casa só vai ter a mão de Deus aqui. Desdobra o seu joelho, que você já fez a tua oração, e você vai atrás de fazer o melhor, de fazer o melhor pelo teu casamento, de fazer o melhor por você. Então, se tá sem autoestima, o que você pode fazer por você? Tá se sentindo doente, aconteceu algo com você, o que você pode fazer por você? Teu marido não conversa, vocês não estão conseguindo dialogar, o que você pode fazer em relação a isso? Será que xingar e continuar esbravejando, tá resolvendo? Ou mudar essa estratégia, não seria algo inteligente? Ah, mas já me separei, ele já saiu com outras pessoas, tudo bem, aconteceu isso. E você, como você se sente em relação a isso? Você entende que é tudo uma questão de decisão? Você vai decidir, eu decido, que eu quero esse homem, e mesmo ele, tendo cometido todos esses erros, eu quero meu casamento de volta, eu quero aquele casamento lá, lá do início, aquele casamento feliz, aquele casamento que a gente tinha sonhos, que a gente ria juntos, eu quero aquele casamento de novo, ou eu não quero. É uma decisão, não joga assim, ah, tanto faz, seja o que Deus quiser, tanto faz, se Deus quiser, ele vem, se Deus não quiser, ele não vem. Não joga assim, a tua vida ao acaso, toma decisão, eu quero ou eu não quero, não, eu não quero mais isso. Você também tem esse direito, o que eu posso desejar, é que você tome a melhor decisão pra você, que você consiga se concentrar em você, naquilo que você quer, que você consiga dar o seu melhor, que você consiga sentir paz no seu coração, com a decisão que você tomar. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês aqui, porque de repente você tem uma opinião aí, totalmente diferente do que eu falei aqui, e eu quero saber a tua opinião. Escreve aqui embaixo, e é muito legal a gente bater esse papo, é sempre muito rico assim, é sempre muito, eu gosto muito, sabe, de ler as coisas, de saber histórias, e pensar sobre isso, o que eu posso aprender sobre isso aqui pra minha vida, o que eu posso melhorar na minha vida, com essa história aqui. Um beijo, amo vocês, e tô aqui amanhã, meio dia. Tchau! Uh!